Fala galera, beleza? Voltei no Médica. Quem me conhece aqui quem fala é Gretiano. E galera, vou deixar aqui claro algumas coisas, ok? Eu disse que o vídeo não ia demorar tanto, infelizmente demorou pra caramba, porque é incrível. Sempre que eu decido começar a gravar vídeo, simplesmente começa a acontecer um monte de coisa na minha vida. E eu não tenho tempo pra acabar gravando. Então acontece sempre merda. Ou então tem gente em casa e pra ser sincero dava noite, não dava vontade de gravar. Enfim, o que acontece? São 4 da manhã, estou completamente sem sono, então resolvi continuar a gravação. Pelo menos do capítulo 1. Sábado aí eu dou uma passada editando e sábado mesmo já estou lançando esse vídeo. Até porque não tem pra que emitir edição, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui o que tem que fazer agora, né? A tiazinha aqui, ó. Vamos lá, minha tia. Essa porra é BR, se ele falasse ruê, 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 eu tenho certeza que... Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, médica, tudo se resolve com uma pedra gigante. Eita porra! Explode! Fela da puta! Vamos lá, o que essa tia quer mais? Vamos lá, minha tia, o que a senhora quer mais? Vamos ver, deixa eu ver, vamos ver. Mas minha senhora, aquele negócio daquele tamanho era um rato? A senhora está sabendo ruim das coisas. Vamos lá, vamos lá. Olha, mais ratos, mais ratos em criatura. Uma coisinha que eu lembrei, galera. Água, gelo, escudo e essa aqui é novidade, vamos ver se dá certo. É, faz uma puta armadura. Vamos lá. Vamos lá, solta a haste aqui. Paz aranha. Atira de M16, atira de M16, essas puta! Você já ganhou nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que é que tem pra cá, né? Vamos soltar a haste aqui. Peraí. Vamos soltar a haste. Vamos lá. Com a armadura o boneco fica um pouquinho mais pesado. Tem que estar soltando a haste direto, porque senão... Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Mágica, como tem essa pegadinha de RPG, é sempre bom você estar dando uma olhada em tudo. Todo buraquinho que tem no mapa, é bom você dar uma olhadinha, porque... Sempre tem alguma coisinha escondida, uma magia nova. Vamos lá. Ah, que saudade. Ah, vai, vai, vai. Toma com. Vamos lá, vamos ver aqui. Capitão Bjorn. Bjorn. Quem jogou Skyrim sabe quem é esse maluco. E sabe que ele vai se transformar em Lordone, é ele. Na verdade, não sei se ele se transformou. Linchamento. Não vamos resolver isso aqui na pedra, não, né, galera? Vamos resolver isso aqui no negócio mais... Vamos fazer assim. Espera aí. Vamos molhar ele. Molhar esse babaca aqui. E vamos. Vamos e rai. Vai morrer todo mundo. Não mandei todo mundo dar pé. Pera frente, porra. Olha aí, parece que nem tudo se resolve numa pedra gigante. Aê, fela da puta. Toma. Troll, viado. Troll, viado. Se você gostou do passado, eu achei que você era super legal e claro não é. Então... Marcia é o dia. Mas você pega na alta. Você pode... X-R-R-O-M-N-I-M-B-A-R. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Capítulo 2, Attack of the Goblins. Aí ó, Dovaquim marcando presença no vídeo. Um beijo, Dovaquim. Um beijo no seu cu. Não, tô grafando vídeo, babaca. Sim, o Dovaquim é. Pode culpar o Dovaquim do vídeo lá do Borderlands. Ele é pra tomar no cu mesmo. Soldado aqui tem vez não. Beleza galera, esse vídeo... Ah, para de falar Fada, vai tomando cu. Opa, esqueletinhos aqui. Vamos verificar os esqueletinhos, mas fica pro próximo vídeo. Eita, filha da puta, Snape do caralho. Que não conseguindo deixar a cara do super logo. Então, ela vai dar a casa doelo. Que não vocês tem já. Não conseguem fazer o quê? Que não fosse a espuma. Mas o Guilherme saia que ele não tem. A ohm do Cavendere. Então galerinha Quem eu deixei aí só pra passar essa parte Que aí eu vou fazer o seguinte Esse início aqui de level 2 Eu vou terminar por aqui E aí eu continuo no próximo vídeo, beleza? Galera Obrigado pra quem assistiu até agora Pretendo gravar o mais rápido possível o próximo Agora é de coração mesmo Vou tentar gravar o mais rápido possível o próximo E vale lembrar que Magica tem a sua versão free A Wizard Wars Então vai lá na Steam, bota Wizard Wars Procura lá, se cadastra, é grátis É legal, jogava pra caralho Se bobear ainda, vou baixar de novo Pra começar a trazer uns vídeos de Magica Wizard Wars E... Lembrando também que tem Magica 2 Que lançou agora, recente Então dá uma sacada lá na Steam Mas de qualquer forma vou deixar os links aqui da Steam Aqui embaixo pra vocês estarem Vendo lá e tá comprando, beleza? Como o final de vídeo primeiro foi Valeu galera Se gostou do vídeo Dá um curtir Se inscreve no canal Se não é inscrito E aquela salve Aquele Salve de M16 pra vocês Valeu galera Falou! Tchau! Tchau!